Olha quem acabou de chegar aqui em casa Rapaz, olha ela aí, a minha cunhada E aí, guerreira, como é que você tá? Só ouro? Beleza? Finalmente, né? Quanto tempo que você não vem aqui em casa? Beleza, é isso aí Vamos gravar alguns vídeos, gravar um treino Pancada Falar um pouquinho o que aconteceu, porque você sumiu, né? Faz um tempo que você não aparece aqui no canal Tem alguns porquês também, não tem? Tive uns probleminhas graves aí de saúde Caraca, é isso Vamos conversar, vamos debater E aí, como é que tá o shape? Você tá treinando? Voltou a treinar? Não, ainda não Estou três meses parada Rapaz, mas olhando aqui, parece que você tá no shape aí Não é nada Rapaz, o que é isso? Aquela voltinha 360 Mas o bom é que assim, querendo ou não, você tem uma genética boa, né? Sim Você ganha peso fácil, com facilidade Você volta na academia, dois tempos Já era Sim, a memória muscular é muito boa É diferenciada, é bom, né? Essa é a pegada E você, tá com vontade de voltar a treinar naquela pegada mesmo? Nossa, eu tô morrendo de saudade Mas tem que ir aos poucos, né? Aos pouquinhos, né? Academia é a sua vida, né? Você gosta de treinar, né? Gosto Eu gosto bastante Aí é pancada É isso aí, galera Eu vou gravar pra vocês Conversar com ela Trocar uma ideia E vou pedir uma opinião pra ela Vamos ver o que ela responde Faz quanto tempo que você não aparece aqui no canal? Já tem mais ou menos uns 3, 4 meses, não tem? Acho que tem mais, viu? Mais tem? Mais ou menos quanto tempo? Ó, da última vez que a gente gravou junto, ó Eu tava naquele projeto, né? Eu acho que tem uns 6, 7 meses Caraca, tem tempo, hein? Você lembra qual que era o peso que você tava naquela época? Eu tava com 63 Se eu não me engano 63 quilos Atualmente você pisou? Sabe como é que tá? Não sei como é que tá, não Mas, aparentemente Não parece que você perdeu bastante Talvez você tava se alimentando bem, né? Comendo ou não? Não, eu ganhei um peso por agora Porque eu tava bem magra Enquanto eu saí do hospital eu tava bem magrinha Eu fui internada Eu já tinha chegado nos 70 quilos No treino Aí Espencou tudo A gente não come, né? Nossa, é, com certeza Falta de apetite, né? 70 quilos é bastante coisa E também por causa da sua altura, né? Qual a sua altura? Eu tenho 1,64 1,65 Por aí Caraca, a sua idade eu esqueço sempre 22 22 E é isso Mas o que que aconteceu? Você ficou esse tempo parada? Você falou que 22 23, né? A gente tá em 2024, não é? É 23, então Tá igual eu, óbvio Eu falei, uai, mas eu tenho 23 anos Eu falei, uai, mas eu tenho 23 anos Eu falei, uai, nossa, em 2000, uai Eu de vez em quando também esqueço a minha idade As pessoas perguntam Será que ela colocou a sua data de nascimento? Nossa, nem sei Falei, nem espera Deixa eu pensar aqui Até a minha idade E é isso No dia do voto eu falei pro moço lá do negócio Que eu tinha nascido em 2021 Nossa Meu Deus do céu Ai, meu Deus Acontece Você não é a mais nova, então? É a mais nova É a caçula, né? É a caçula Caraca, então é isso aí É, beleza Mas aí, o que aconteceu? Você passou mal? O que aconteceu? Você ficou uns dias aí fora sem treinar? Eu tive dengue hemorrágica Eu fiquei uma semana internada Ai, para as pessoas que não sabem o que é dengue hemorrágica Normalmente a gente escuta falar, né? Parece que é algo a mais do que só dengue É, é um caso mais complicado Eles classificam a dengue hemorrágica pela plaqueta baixa Eu fui internada com 19 mil de plaqueta Só que eu não tive nenhum sangramento Eu não tive nenhuma hemorrágica, graças a Deus Mas quando a gente tá com as plaquetas tão baixas assim A gente tende a ter algumas hemorrágias Pode ser ocular, no nariz Pode ser em qualquer orifício do corpo Ou internamente também É bem perigoso Caraca, o trem é tenso mesmo Sim Mas e aí, se em questão de suplementação Vai voltar a tomar agora? Por enquanto não Nada, né? Porque assim, já essa semana completou 3 meses Que eu recebi alta do hospital, né? Só que eu ainda tô sentindo muita fraqueza Tenho muito desânimo Então assim, eu tô voltando aos poucos Quando eu vejo que eu cheguei no nível de antes Eu volto a tomar minhas coisinhas e sigo a vida Caraca, top E aí, já se formou? Já? Como é que tá a pegada? Esse ano Caraca, tá quase Tem que fazer uma festa Vai fazer festa? Com certeza, né? Ou não? Ah, não sei Vamos ver Vamos ver Porque faculdade é assim, né? A gente termina Mas a colação de grau é só quando eles querem Nossa, isso demora pra caramba Demora Ela é uma chatice Você tá maluco É Mas é isso Fora a faculdade Atualmente você tá voltando agora aos treinos Sim Entendeu? Você ainda tá trabalhando ainda Na área O que você faz lá no serviço? Eu trabalho como biomédica lá, né? Eu trabalho na parte da estética Tanto corporal quanto facial Na estética A estética lá você só trabalha com mulheres Estética feminina A gente adende muito ao homem também E se eu quiser melhorar a minha lataria Será que você resolve? Lógico Mas o que dá pra ser feito? Nascendo de novo Caraca, a gente Caraca, você viu que Eu procurando a solução E ela falou que não tem solução Entendeu? O que que acontece? Ó, ó a minha lataria Ai meu Deus do céu Ó, vamos lá Eu cortei meu cabelo recentemente, né? Bem baixinho E beleza Eu 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 me senti bem Me senti leve Entendeu? Por causa do cabelo Eu tirei Porém, eu tenho umas entradas Calvície Isso aqui já é nítido Já tirei Já dá pra ver, né? Só que Eu vejo assim Tem pessoas que não tem essas falhas O cabelo é bem Completinho e certinho Eu acho que se fosse O meu caso Se eu não tivesse essa genética ruim Pra calvície Eu acho que ficaria bonito Só que tem um outro detalhe Minha esposa falou que o formato da minha cabeça Não combina com o cabelo baixo Ainda falou que o formato da minha cabeça é feio É porque se você parar pra perceber A cabeça Ó, olha pra ela Essa parte aqui é alta E essa aqui também Aí fica uma linha Uma linha marcada assim Na onde fica Onde tem a Como é que fala? A entrada dele O formato do osso dele É oval Não é oval Porque oval é o ovinho É É aquela mais achatadinha Ah, sim, entendi Caraca, tem até nome isso Pra transformar a minha cabeça Sabe a quem ele foi comparado E você olhando bem Parece mesmo Sabe aquele meme do cara Que eles falam que é impressora de camisinha Que ele joga uma camisinha Pra fora da boca assim Aquele vesgo assim Que é calvo também Musculoso Não, foi tanto Você nunca viu esse meme, cara Eu cheguei lá Juro É muito parecido Cheguei lá no serviço da minha esposa Esses dias, né E beleza Vou chegar lá Falar pra ela que eu cheguei Que eu ia buscar ela Mano, eu virei Chacota lá no serviço dela Mentira O esposo dela é aquele carinha Pô, falou que é Que mentira Não, foi assim também não Uma, nem shape tem É feio Não, falou do shape Careca, ficou zoado Aí eu falei Ficando, vou nem aparecendo Que é serviço dela Mas lá Aí eu falei assim Não, agora se eu chegar lá Pô, vou ter que chegar de boné Ou de touca Bolado Tá bom Entendeu? No pump Porque naquele dia eu tava com a camiseta extra G A camiseta grande Extra G é nada É camiseta fé Pra gente não tava mostrando Que eu tava no shape, entendeu? Tem que ser uma camiseta apertada assim, ó Pra mostrar que eu tô no shape Agora, de verdade Você acha que combina? Todo mundo falou que combinava com essa careca, velho A Maria, 90% do canal falou que eu combino careca Mentira Mas combina não combina Não, opinião Mentira, mentira Mas tem opinião de homem, sabe? Porque o Gustavo, ele gostou também Ah, fala sério, gente Será que é porque talvez homem tem aquela visão assim Caraca, velho, ficou máscuro Ficou máscuro Ih, o que, rapaz? Será que é isso? Não sei Você ficou uns 40 anos mais velho Caraca, mamãe Ó, bem zoada, hein Mas de bonézinho fica melhor Não, fica Sincero Opinião Eu não gosto muito de boné, né Então pra mim Ai, ai, ai Então pronto, acabou Você não tem solução não, se banhe A solução que a gente pode fazer aí É uma enzima capilar Verdade Vamos fazer Mas melhora, resolve? Melhora Eu já tive um resultado muito bom Em questão, assim, de genética, né? Porque quando é genética É uma coisa que é mais complicada Da gente tratar, né? Mas eu já tive um resultado muito bom Com um rapaz lá na clínica Ele era prima Ou era sobrinho da dona Não me engano E ele era... Tinha um cabelo bem fininho, sabe? Tinha uma entrada bem grande A gente teve um resultado excelente com ele Caraca, e a barba também lá? Vocês jogando aqui também? Ou não... A barba, não A barba, não O meu rosto Eu fiz um tratamento de acne Um bom tempo Tem bastante marca Você acha que também lá Tem como melhorar também? O rosto? As marquinhas de acne, sim Tanto que a Dani Ela fez um tratamento Só que nela Não teve tanto resultado, né? Teve mais um efeito rebote Foi Do que um resultado Isso a gente tem que analisar bem Fazer uma anibese bem detalhada Porque cada organismo é um organismo, né? A gente tem que ver direitinho É, mas é isso Galera, uma coisa Eu espero esse carro passar Que aí eu já faço um takezinho já Não é carne de pão, não é carne de doce? Não, aqui tem carne de tudo, minha filha Carne de tudo Vamos lá Que aí eu vou fazer um takezinho agora Rapidão Aí eu já pego o celular E filmo vocês duas Que aí já vai ser finalizar Pra nós ir pra... Ok? Bele Mas é isso aí, galera Foi um vídeo, né? Com a minha cunhada Agora tá de volta Ela tava meia perrengada Esses dias Tá voltando aos pouquinhos A treinar Se alimentar bem E hoje vai ser um dia Que vai ter o treino O treino da minha esposa Com ela Porque minha esposa tá em um projeto Tá fechando um mês agora Vixe, já? Tá fechando Tá rápido, né? Ai, tá fechando um mês Nós começamos, tem o quê? Triste Tem uns dias já Então, tipo assim Não sei se ela ganhou peso ou não Eu acho que não Mas assim Ela tá comendo bem Pra uma pessoa normal Pra uma pessoa que tá Num projeto Precisa de ganhar peso E ainda tá um pouco fraco Mas vamos ver Entendeu? Esse primeiro mês foi de aprendizado Tô pegando o pé dela Mas não tem como fazer muita coisa Por causa da rotina dela Ela já trabalhou em shopping Ela sabe como é que é Trabalhar em shopping É canseiro, viu? Você não tem tempo pra dormir Não tem tempo pra comer Que são as duas coisas Mais importantes no treino Exatamente É aos poucos e na paciência Com certeza Mas é isso E é isso Eu achei que você tava treinando na pegada Porque não parece que você tava sem treinar Não Eu voltei Pra não ser tão mentirosa Eu voltei Tem umas duas semanas Só que como o Gustavo tirou o CIS A gente tá parado de novo, né? A intenção era ter voltado ontem Mas a gente não foi Caraca Mas é isso, entendeu? Porque a questão das pernas dela Como vocês podem ver aí, ó Tá massa genética Parece que ela não ficou parada Mas é porque a Gabriela Ela sempre teve um corpo junto Tá bem Dias também Deu? Dá uma voltinha Só as pernas de fígado Parece que realmente Ela não perdeu nada Mas é isso Hoje vai ter o treino Vou filmar aqui também Tenho quem? A minha esposa Que tá aqui filmando Ela não queria filmar, né, amor? Era não Deu? Mas é isso Vamos partir agora pra academia Vamos fazer um treino lá de perna Vou tá filmando as duas treinando Vocês treinam raramente, né? Vocês duas juntos? Sim Antes porque a gente A intensidade de treino dela Não era a minha, né? A gente fez um treino Bem legalzinho uma vez, né? Foi Quando eu tava bem na pegada Mas agora A gente tá no mesmo patamar aí Então dá pra treinar O mesmo patamar? Olha ele ali O que você acha? Mas é a pura verdade É, mãe Até eu sozinha Tava chocha capenga Pois é Tá sendo difícil Igual eu falei Eu treinei Você treinei fofo Mas no dia que eu treinei com ela A gente treinou pesado Foi Foi um treino bacana A gente saiu bem satisfeita do treino Ah, e aí? Quem vai puxar o treino hoje? Eu Eu? É, rapaz Então é isso Não é ela Ela vai falar o que é pra fazer E você acompanha, entendeu? Entendeu? Não Ah, eita, rapaz Mas aí vai ser um treino bom ou um treino... Não, um treino bom, né, gata? Então tá bom Então é isso Beleza, mas como ela é a convidada Ela tá vindo Ela vai puxar o treino Porque eu quero ver um treino pegado Não, mas assim Também tem que ir com calma Tem que ir com calma Com certeza E o problema que ela teve Foi um problema sério Eu acompanhei de perto Só nós sabemos a luta que foi, entendeu? Por exemplo, ela falou que não teve sangramento Mas o caso dela foi um caso bem delicado Bem raro Nunca antes visto Que foi a questão de não sangrar externamente Ela sangrou assim O corpo jogou sangue pra pele Então assim Você vai me colocar fotos aí pra vocês verem como ela ficou Foi um caso grave E caso de dengue hemorrágica Não é uma coisa que você Você teve ali E volta na tua rotina pesada E coisa que pode ser muito grave, né, depois Pode ser muito pior Já aconteceu casos até de óbito aí Por causa do exercício dessas coisas, sabe? De sair de um caso de dengue hemorrágica E já ingressar ali na rotina pesada e coisa e tal E aconteceu uma tragédia Gerando muitas sequências Então assim Vamos no nosso ritmo Deixa ela ir no ritmo dela também Porque como ela já disse Ela ainda tá um pouco fraca, né? Então assim Vai ser só mesmo um treinozinho aí Diferenciado no canal Porque nunca teve, né? Obviamente Depois a gente traz também a nossa irmã mais velha, a Bianca Que ela deveria estar aqui, né? Enfim A gente traz aí um treino entre nós três juntas aí E é isso E é isso, galera Então esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai acompanhando Que logo mais aí tem um treino das duas E eu vou estar lá pra gravar tudo É nóis É nóis É nóis